Olá a todos, vamos mais um momento a Iris Explica. Hoje o objetivo nosso é tentar clarear a diferença entre pistas e faixas de trânsito. Muito bem, pistas é a área da via destinada à circulação de veículos. Normalmente uma pista vai de uma calçada ao outro lado da via na outra calçada. Já as faixas de trânsito são linhas longitudinales dividindo a pista em faixas. Essa largura da faixa tem que ser suficiente para o trânsito de veículos automotores. Isto basicamente é o entendimento de pista e faixa. O que ocorre, a confusão que se faz é quando as pessoas chamam faixas de pistas. Exemplo, às vezes eu vejo reportagens onde o jornalista diz o seguinte, as três pistas da avenida X estão congestionadas no sentido bairro centro. Ele acabou de falar, então, cometeu um erro. Ele deveria ter falado as três faixas da via tal estão congestionadas. E às vezes também tem algumas pessoas que confundem faixas de trânsito com as linhas longitudinais. Nada a ver, as linhas longitudinais são sinalizações horizontais que vão fazer essa subdivisão da pista de forma longitudinal que chamamos de faixas de trânsito. Espero ter esclarecido melhor esse entendimento facilitado para vocês. E em outros momentos, a Iris voltará esclarecendo outros pontos sobre as regras de circulação e conduta para vocês. Até a próxima.